A Mainha ficou... Vem, Mainha. Ficou toda ligada. Mainha não vem? Mainha não vem? Vem, Mainha. Agora já veio. Posso começar o programa? Mundo Nerdópsico aqui com vocês. A gente vai começando mais um programa. Eu e a Maia. Maia da Silva. E eu. Você quem? Eu tô aqui também. Ninguém liga pra você, Gabriel. Todo mundo me adora. Mas hoje eu vou falar pra vocês logo de cara entrarem no nosso Instagram. Se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo. Facebook. Falei tudo, não falei, gente? Falei, né? Hoje eu vou falar de Paul Thomas Anderson. E também de Paul W.S. Anderson. Que são os irmãos Anderson. É isso? Peraí, os dois chamam Paul? Os dois chamam Paul Anderson. Um é o Paul Thomas Anderson, que tem talento. E o outro é o Paul W.S. Anderson, que é um cara bacana. É o que eu posso dizer dele. É um cara de gente boa, que fez alguns filmes muito divertidos. Mas são coisas diferentes. O Paul Thomas Anderson, ele tá estreando agora com Trama Fantasma. Que, embora tenha esse nome, não tem nada a ver com filme de terror. E é o último filme do Daniel Day-Lewis. E é um filme lindíssimo. Sobre obsessão, sobre perfeição, e sobre como você precisa encontrar nas suas próprias falhas o equilíbrio necessário para você ser um gênio. Então é engraçado que a gente pode falar isso tanto do Paul Thomas Anderson quanto do próprio Daniel Day-Lewis. Mas a gente não pode falar muito isso do Paul W.S. Anderson. porque o Paul Thomas Anderson... Vou acabar falando do Paul Anderson direto dos dois, porque é a brincadeira que... Vai ficar muito confuso esse vídeo. Então vamos voltar um pouco no tempo dos dois Pauls aí. O Paul W.S. Anderson, ele começou a filmar em 94, com um filme chamado Shopping, com o Jude Law e a Sadie Frost, quando os dois eram casados, um casal casado, um ano depois do Paul Thomas Anderson ter feito o seu primeiro curta-metragem. Um inglês, escola de filme de entretenimento total, o outro com um cinema mais experimental, mais independente, todos aparecendo ao mesmo tempo. Quando o Paul W.S. Anderson foi fazer o seu primeiro grande filme, meio que mobilizou o mundo de cara, que foi Mortal Kombat, um filme que o Gabriel, com essa cultura cinematográfica dele, deve ter assistido umas 490 mil vezes. Estou certo ou estou errado, Gabriel? Assisti bastante. Assisteu bastante, né? Sabe por quê? Porque ele é baseado num jogo de videogame. Falou direitinho, hein? Falei, né? Não. Mortal Kombat foi um grande sucesso e meio que abriu as portas do cinemão para o Paul W.S. Anderson. Por outro lado, o Paul Thomas Anderson, ele estava fazendo o primeiro filme dele chamado Jogada de Risco. Foi um filme pequeno. A crítica gostou muito do filme, mas, basicamente, ninguém assistiu. E já era um filmaço desde aquela época. O jeito de ele contar histórias era muito particular desde aquela época. Paul Thomas Anderson, ele estourou de fato no filme seguinte dele, em 97, que foi Bug Nights, que é um filme sobre os bastidores da indústria pornô americana nos anos 70, seguindo a carreira de um ator pornô. e era pornô porque ele tinha talento, né? Talento interpretado pelo Mark Wahlberg, que bizarramente hoje ele fala que jamais faria esse filme, né? Ele prefere fazer Transformers do que fazer Bug Nights. E é um filme incrível, foi indicado a vários Oscars e provou ao mundo que Paul Thomas Anderson não estava para brincadeiras. Por outro lado, o Paul W.S. Anderson, ele estava fazendo depois de Mortal Kombat, O Enigma do Horizonte, que é um filme sobre uma nave que entra num portal e basicamente eles vão para o inferno, uma outra dimensão que era meio o inferno. Se vocês assistiram esse Cloverfield Paradox que está no Netflix, é mais ou menos como o Cloverfield Paradox com mais violência e sexo e um final meio bizarro. Mas o Paul W.S. Anderson, ele estava tentando fazer filmes que falavam com a sensibilidade dele. Uma coisa mais pop, uma coisa com mais origem na ficção científica, nas coisas que ele gostava de ver quando ele era moleque. Tanto que o filme seguinte dele, Soldier, O Soldado do Futuro, é inspirado num livro do Philip K. Dick e é meio que uma continuação no oficial de Blade Runner. É um filme com Kurt Russell, é um filme interessante, mas que talvez nas mãos de um diretor melhor a gente teria um filme muito mais bacana. Nessa virada do milênio, em 99, o Paul Thomas Anderson fez Magnolia, que é um filme absurdamente incrível. Misturou várias histórias com vários personagens de várias trajetórias diferentes. Um milionário à beira da morte com o enfermeiro que tomava conta dele, uma mulher meio neurótica que era a mulher do cara, um guru do sexo interpretado pelo Tom Cruise, um dos melhores papéis dele. E essas histórias todas entram em choque no meio de coisas muito absurdas. 99 foi de fato um ano incrível para o cinema, acho que a gente vai ter que fazer um mundo nerdótico um dia só sobre 99, que foi um ano de lançamentos super relativos um atrás do outro. E Magnolia meio que foi a cereja no topo do bolo nisso aí. Só que mudou o milênio e o Paul W.S. Anderson descobriu uma franquia para chamar de sua ao mesmo tempo que ele descobriu o amor da vida dele que foi a Biba Jovovich e Resident Evil que ele dirigiu o primeiro filme baseado no Hit Game. Resident Evil é um filme bacana, nada demais, mas que começou uma franquia não vou dizer extremamente bem sucedida, mas meio que se tornou o parquinho de diversões do Paul W.S. Anderson e eu vou falar mais sobre isso. No mesmo ano o Paul Thomas Anderson ele mostrou que o Adam Sandler poderia ser um grande ator se quisesse com Embriagado de Amor que é uma comédia romântica também um pouco melancólica também com o Philip Seymour Hoffman e é um filme diferente dos outros filmes que o Adam Sandler faz obviamente tanto que quando o filme foi anunciado os fãs do Adam Sandler e os fãs do Paul Thomas Anderson ficaram o que esses caras tem em comum? Calhouto tem muito em comum é um filme muito engraçado e agridoce e eu ia ficar muito feliz de ver o Adam Sandler sempre naquele tipo de papel que ele fez em Embriagado de Amor ao mesmo tempo o Paul W.S. Anderson ele estava preparando Alien vs Predador que é um filme quase herético ele meio que não tinha que existir e quando eu entrevistei ele na época do lançamento desse filme ele falou que ele fez uma lista de coisas que ele ia achar legal com os dois personagens juntos então o Predador estourando um alien e a gente vendo aquele sangue ácido em todo canto mais crânios de aliens em nave de Predador ou seja uma lista muito de adolescente virjão só que nesse caso era uma adolescente virjão que estava fazendo filme ao mesmo tempo o Paul Thomas Anderson ele estava tomando mais tempo entre projetos então antes do Paul Thomas Anderson fazer Sangue Negro que é de 2007 o Paul W.S. Anderson já estava preparando Corrida Mortal que é a adaptação de um filme muito bacana do Roger Corman que a versão dele com Jason Statham é meio... a gente vê que são diretores que têm carreiras e objetivos muito diferentes porque Sangue Negro do Paul Thomas Anderson é uma das poucas obras-primas absolutas do século XXI é um filme com o Daniel Day News que conta a história de um investidor em petróleo desde o começo da exploração de petróleo nos Estados Unidos é um personagem nada simpático mas ele tem uma trajetória tão visceral e tão perversa às vezes que os rompantes de violência do filme acabam se tornando naturais com a progressão da história provavelmente é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida se você não viu Sangue Negro talvez você deva correr e ir atrás de ver assim que você terminar de ver esse vídeo ou você pode correr e ver Resident Evil 4 que foi quando o Paul W.S. Anderson voltou da série da Mila Jovovich e aí o que eu falei de ser o playground dele foi quando ele começou a experimentar filmagem em 3D ele usou a tecnologia de avatar do James Cameron e basicamente ele não largou mais o osso porque todos os outros Resident Evil o Paul W.S. Anderson dirigiu nesse meio tempo ele ainda achou espaço para destruir os três mosqueteiros com um filme absolutamente pavoroso e ele achou espaço para acabar com o filme histórico Pompeia mas todos eles eu devo admitir são muito divertidos nesse meio tempo e depois de Sangue Negro Paul Thomas Anderson demorou muito para poder fazer o mestre sobre a cientologia mas ele não podia falar diretamente que era sobre a cientologia então ele fez um filme muito denso é um filme muito super estimado eu não gosto muito do mestre é um filme que me incomodou um pouco porque pareceu que ele nunca queria contar a história que de fato ele queria contar talvez seja o único escorregão na carreira do Paul Thomas Anderson depois ele deu uma relaxada ele adaptou Vício Inerente que já é uma comédia dramática um pouco mais solta nos anos 70 é um filme muito solar também muito mais menos pretencioso e menos pesado dos filmes que ele fez antes por isso que eu gosto tanto de Trama Fantasma ele usou na verdade as melhores ferramentas que ele teve com Sangue Negro ele não pesou tanto quanto o mestre e ele usou a leveza que ele aprendeu com Vício Inerente para entregar um filme muito equilibrado e muito bonito também está indicado a um monte de Oscar inclusive a melhor filme melhor direção melhor ator para o Daniel Deleuze não sei até que ponto a essa altura ele vai ganhar um monte de prêmio mas eu acho que eu vou discutir eu acho posso Gabriel no próximo Mundo Nerdópolis que eu vou discutir todos os indicados ao Oscar para você entrar na festa já afiado enquanto isso vai ao cinema conferir o que já está em cartaz ou seja tudo do Oscar e não confunda nunca Paul Thomas Anderson com Paul W.S. Anderson ao mesmo tempo que os dois embora sejam escolas radicalmente diferentes de cinema eles têm lá o seu mérito A Yaku é provavelmente a obra-prima do Osambo Tezuka e foi publicada originalmente como uma trilogia e essa edição da editora Beneta ela coleciona o mangá inteiro e é uma pequena obra-prima e também uma pequena bíblia pequena e a Yaku é bacana porque conta a história de uma família japonesa que meio que vai se desintegrando ao fim da segunda guerra mundial e da derrota do Japão e da ocupação americana mas ela é contada sem nenhuma sem nenhuma sem nenhum elemento que os mangás são mais conhecidos a narrativa rápida o Tezuka ele fez um livro incrível e que essa edição aqui da Veneta é pra você ler e guardar na estante e colocar porque ficou linda vai na comics procura a Yaku lá que é uma leitura que você não vai se arrepender não tem nada a ver com super herói nada a ver com super poderes nada a ver com Astro Boy que é o personagem mais famoso do Tezuka mas é uma história que é absolutamente espetacular esse foi mais um Mundo Nerdowski não é Marinha você gosta de falar de Paul Thomas Anderson você gosta de falar de Paul D.S. Anderson eu continuo vestindo aqui a contra grife enquanto a Maia devora os meus dedos contra grife que não está me deixando ficar pelado o que é muito bom dá like nesse vídeo se inscreve no canal dá joinha comenta bastante porque quanto mais você comenta mas o YouTube entende que esse vídeo é bacana e mais pessoas vão assistir e vocês contribuem para a ração da Maia ou seja é a melhor causa do mundo entra no meu blog lá no UOL Robert Zatovski bom duplo gostei para o Alguém BR acabou chega tá bom tchau um top para três tchau 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 O que é isso?